Olá, olá, muito obrigada pela sua companhia, você que está aí ligado na programação do Grupo Norte de Comunicação. Estamos no ar, mais um Pensa Comigo, e hoje especial para o Dia das Mulheres. A gente grava o Pensa Comigo na sexta-feira, que é no dia 8, Dia Internacional das Mulheres, e exibe no domingo. Então você que está assistindo a gente no domingo, estamos aqui especial para o Dia das Mulheres. E bora saber quem é o nosso elenco de pensadoras de hoje, porque hoje a gente parou para trazer só mulheres aqui na nossa programação. Vou começar aqui com a Simone André Diniz, que é ativista de direitos das mulheres negras e primeira mulher a denunciar o Brasil internacionalmente no sistema interamericano de direitos humanos. O caso gerou pela primeira vez a responsabilização do Estado brasileiro por ofensas a direitos em razão de discriminação racial. Uma pauta extremamente importante, seja muito bem-vinda aqui no Pensa Comigo. Obrigada. Pode falar. Então, o meu caso esse ano completa 27 anos e na época eu tinha 19 anos e o caso, a vaga de emprego não serviria para mim. Porém, aquele anúncio já estava caracterizando ali um racismo e eu liguei e era uma vaga de empregada doméstica, de preferência branca. E quando eu vi aquela vaga, vi aquele anúncio, eu falei, não, isso aqui não pode acontecer. E liguei... Isso há 27 anos. Isso há 27 anos atrás, completa esse ano 27 anos. E eu liguei e infelizmente eu fui informada que a minha cor não preencheu os requisitos. Eu deixo. E eu desliguei e eu comentei com a minha amiga que realmente aquele anúncio, infelizmente, aquilo era verdade e que a gente precisava fazer alguma coisa. E eu liguei lá ao AB, quem atendeu foi o doutor Simvaldo, que é meu advogado até hoje. E ele perguntou se eu tinha prova. Eu falei que eu não tinha. E ele ligou e ele falou para mim assim, para a gente poder fazer um boletim de ocorrência, a gente tem que comprovar que houve racismo. E ele ligou e confirmou e ele conseguiu gravar a fala da pessoa. E foi onde nós conseguimos fazer o boletim de ocorrência. O caso na época repercutiu muito. Só que, infelizmente, o governo brasileiro não entendeu aquilo como racismo. Infelizmente, não entendeu como racismo. E devido à repercussão, devido ao interesse de outras pessoas, a corte interamericana se interessou e entrou no nosso caso. No meu caso. E foi onde o Brasil, eles entenderam lá fora, eles entenderam que foi racismo, sim. E foi onde eles condenaram o governo brasileiro a me indenizar de alguma forma. Que vergonha, né? Que vergonha. Para a gente aqui. Meu Deus. Vamos lá. A gente já volta a falar sobre isso, Simone. Mas eu quero apresentar também aqui a nossa outra pensadora. Direto de Nova York, como diz o nosso amigo Voronoso. Grace Benayon, que é presidente da Associação de Mulheres de Negócios Profissionais. Está em um evento voltado para mulheres em Nova York. Tudo bom, Grace? Obrigada pela sua presença. Ainda que online. Tudo ótimo. Alegria. Principalmente numa data tão pequena que faz diferença aqui, havendo o caso da Associação de Mulheres de Negócios Profissionais. Algo que nos, a importância de nós estarmos lutando por causa das femininas. E a gente sabe que isso ainda é uma realidade, em que pese nós tenhamos avançado bastante. Maravilha, viu? A gente está com um pouco de dificuldade de comunicação aqui com a Grace, mas a gente vai cenar isso no decorrer do programa, para a gente ter mais ela presente aqui com a gente. E também temos aqui uma outra mulher fortíssima, que inspira muito todas nós. É a nossa querida Bárbara Mitoso, apresentadora do 6 Horas de Notícias. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, viu, Samira. Obrigada mesmo. É uma honra estar aqui no Pensa Comigo. Mais uma vez, é a segunda vez que eu participo. E fico muito feliz, realmente, de ser neste dia, 8 de março, Dia Internacional, da Mulher, que vai ser exibido no domingo. Mas, como Samira já falou, né, está sendo gravado no dia, realmente. E é uma honra estar ao lado de mulheres tão fortes, corajosas, né, como todas vocês. Dona Grace, Simone, Samira também, que é uma mulher muito admirável, que eu admiro muito. Obrigada. Seja bem-vinda. Então, bora lá iniciar o nosso bate-papo, a nossa discussão, mergulhar nesse universo feminino. A gente é a maioria, né, em muitas situações. Nós somos as... A gente é a maioria em número de eleitores, no Amazonas e no Brasil. Nós somos maioria em boa parte das regiões do país, né, com relação ao número de população. É mais mulher do que homem. Mesmo assim, a gente ainda está ali, patinando em algumas coisas. O que você poderia destacar, Simone, de que ainda falta, voltado aí para as mulheres negras, para a gente avançar mais ainda? Falta tudo. Tudo, né, amiga? Falta tudo. Simplesmente tudo. Por quê? Porque se tratando de mulher negra, a gente sempre encontra as portas fechadas ou sempre algum tipo de obstáculo para que nós não prossegamos. Entendeu? Então, falta tudo. Hoje foi feita uma pergunta. Ah, você acha que da época que você sofreu racismo para hoje, você acha que melhorou, que mudou alguma coisa? Mudou nada. Nada. No meu modo de ver, para mim, está até pior. Está até pior porque hoje a mulher é discriminada pela cor da pele, ela é discriminada por causa do cabelo black que ela usa, porque o cabelo dela incomoda, porque o cabelo dela não vai trazer uma boa impressão para a empresa, para poder admitir, você tem que ou você alisa o teu cabelo, mas esse cabelo a gente não pode te aceitar e isso não pode acontecer. Então, falta tudo. Precisa de muita melhoria, precisa-se de muitas mudanças para que nós possamos verdadeiramente ver que nós, mulheres pretas, mulheres negras, nós possamos ter total liberdade no mercado de trabalho. Grace, como é que é isso na associação? Como que as mulheres negras estão inseridas nesse contexto na associação? O que você consegue trazer de cenários para a gente? Eu quero dizer que é imprescindível que nós possamos entender a importância de termos a representatividade de todas as mulheres. E as mulheres pretas, as mulheres negras, são imprescindíveis, porque ela tem esse local de fala, Simone está certíssima, e eu quero fazer um registro. Quando estive na presidência da UAB, nós tivemos uma grande conquista, que foi a paridade, onde 30% das vagas eram ocupadas, são ocupadas por mulheres negras, mulheres pretas, que precisam se intervoz e veias. Portanto, nós precisamos continuar nessa luta. Eu estou aqui em Nova Iorque, como você falou, numa representatividade feminina do Amazonas, vim até aqui com a minha camisa do Amazonas, para prestigiar o nosso Estado, para dizer que no Amazonas nós temos mulheres fortes, mulheres que sofrem dificuldades e desafios absolutamente fora dos padrões, mas que na nossa associação nós temos que reverberar a situação de todas as mulheres. As mulheres pretas, mas as mulheres indígenas, as ribeirinhas, as mulheres vítimas de violência doméstica, as mulheres empreendedoras, as mulheres de negócios, e portanto nós temos muitas advogadas, contadoras, empreendedoras de vários segmentos, independente de classe social, para dizer que nós precisamos sim lutar por essas pautas. Aqui eu estou reunida com 195 nações do mundo inteiro, mulheres líderes, que fazem a diferença em seus países, e que buscam fortalecer cada vez mais o empoderamento das mulheres, as oportunidades que são imprescindíveis, mas que a misoginia é de verdade, que nós precisamos sim estarmos de mãos dadas numa rede forte, com o network internacional, por isso hoje, no Líder Summit, nós estamos discutindo isso aqui no Harman's Club, mas a partir do dia 11 nós estaremos na ONU, na Organização das Nações Unidas, tratando das pautas femininas, eu tenho uma alegria enorme de poder estar aqui hoje, à frente da BPW, Business and Professional Women, uma rede de mulheres do mundo inteiro, em todos os continentes, em mais de 100 países, onde as mulheres trabalham ações e projetos que fortalecem as mulheres em todas as esferas. Maravilha. E aí, quando você fala em fazer a diferença... Ferença, ferença, ferença... Quando você fala, Grace, em mulheres que fazem a diferença, me bate assim um pim, porque mulheres-mães têm um compromisso, um papel de construir mentalidades onde todos são respeitados, independentemente de gênero. E aí eu estou falando aqui com Bárbara, que é mãe de uma filhinha pequena, tem mais de dois anos, né Bárbara? Um ano e dez meses. Um ano e dez meses, quase dois anos. Eu tenho um filhinho de oito meses, um menino. Então, eu tenho um compromisso enorme e eu fico pensando mesmo, meu Deus, como é que eu vou construir uma mentalidade diferente para o meu filho? Para que quando ele cresça, ele respeite as mulheres, a mulher dele, a filha dele, quem está perto dele, as colegas de trabalho. E Bárbara, que já é o nosso lado, você tem uma filhinha... Como é que isso bate na tua cabeça, amiga? Assim, isso já te passou esse... É um desespero, não é verdade? Estava até conversando mais cedo aqui com a Simone, que ela também é mãe de duas meninas, e aí ela estava me falando sobre a conversa que ela tem com as filhas, para as filhas não se sentirem diminuídas, de realmente serem mulheres fortes e tudo isso. E ela é um grande exemplo para as filhas. E aí eu estava pensando justamente nisso, porque a gente vai conversando e a nossa cabeça vai pensando em várias coisas. E eu estava pensando justamente nisso. É até interessante você me perguntar isso, porque eu estava pensando assim, meu Deus, eu preciso ser um exemplo forte para a minha filha, para que ela cresça uma mulher empoderada já. Porque não espere só quando ela já estiver maior, para poder se empoderar, para poder... Não é isso, Grace, também? Mas que realmente ela, desde pequenininha, e eu falo para ela, você é linda, você é maravilhosa, você é poderosa, você é inteligente. Eu já fico proferindo essas palavras para ela, digo para ela. É até engraçado que às vezes ela olha para mim, sou linda? Eu falei, é, você é linda. Porque eu penso que... Eu sempre gostei de pesquisar muito, de ler muito. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a pesquisar e ler muito sobre como eu criaria a minha filha e como seria importante fazer com que ela se sentisse realmente importante e se sentisse bem, né? E uma das coisas que eu sempre leio é essa questão da psicologia, de você realmente falar coisas para que ela acredite realmente naquilo e cresça com um pensamento positivo, com aquilo já embutido na mente dela. Justamente, a gente está falando de um racismo estrutural, de um preconceito estrutural que permeia... E eu penso assim no meu filho também, é um menino. E aí ele vai se espelhar no pai, né? Geralmente o homem se espelha no pai. E aí eu sempre falo para o meu marido assim, olha, me trata bem, me respeita. Porque ele está aprendendo contigo. Ele vai aprender a respeitar a mulher dele, a avó dele e todas as outras mulheres que estiverem no meio dele com esse exemplo. E aí eu fico toda hora pegando o pé. Como é que a gente... Existe um caminho que a gente... É pela educação, né? Com as crianças, isso eu não tenho dúvida. Mas existe um caminho que a gente pode traçar, para a gente falar aqui para as nossas estrelas espectadoras, para que a gente possa criar essas mentalidades, tanto em meninas quanto principalmente em meninos? Existe. Eu penso assim. Criança não nasce racista. Sim. Criança não nasce racista. Tudo que ela solta lá fora, tudo que ela faz lá fora, é tudo aquilo que ela vê dentro de casa. Porque nós, pais, nós somos espelhos dos nossos filhos. Então, se as minhas filhas... Os filhos de vocês, vêem vocês fazendo coisa boa dentro de casa, consequentemente, lá fora, eles vão entregar aquilo que eles estão aprendendo dentro de casa. Agora, se dentro de casa eles escutam palavras de baixo calão, ó, não anda com aquela coleguinha, ó, não fica com aquele amiguinho, ó, não encosta nele, porque senão você vai se sujar. Quando ele sair, quando ele estiver no convívio de outras pessoas, tudo aquilo que ele absorveu dentro da casa dele, é o que ele vai estar junto com os amiguinhos ali, é aquilo que ele vai dar. Porque você só dá aquilo que você recebe. E, infelizmente, criança é assim. Se ela é uma criança que ela está recebendo amor, carinho dentro de casa, ela vai ter amizade e contato com outras crianças com amor. Não vai ser uma criança agressiva, muito pelo contrário. Agora, se dentro de casa ela vive num ambiente onde palavras de baixo calão, onde só escuta palavras de maldição, onde só escuta fulano num presta, ó o cabelo daquela fulana, ó o cabelo de ciclano, ó a roupa dela, como ela se veste. Aí lá fora é o que ele vai entregar, é o que ele vai ver e vai ser aquilo que ele vai no meio dos coleguinhas dele, vai ser aquilo que ele vai ter para oferecer para os colegas. Tudo aquilo de ruim que ele obteve e absorveu ali dentro da sua casa, né? E é por isso que eu falo, criança não nasce racista. Ele vai no decorrer do dia a dia, no dia a dia ele vai escutando hoje, vai escutando amanhã, aí vai criando uma mente, falando, mas a minha mãe fala isso, meu pai fala isso, então é verdade, ó, ele já vai começar a olhar com outros olhos, já vai ter um olhar maldoso e é por isso que hoje nós temos criança na escola que não quer brincar com o coleguinha porque ele tem, tá com um tênis inferior, o lanchinho dele é inferior ao meu, ou ó, fulano não teve, ó a roupa dele, ó o cabelo dele, olha aquele cabelo. É por quê? Porque é tudo coisa que ele absorveu dentro da casa dele, tudo aquilo que ele aprendeu, né? Que os pais falaram dentro de casa e infelizmente ele tá levando pra fora. Grace, tem algum curso aí na associação pra mães e mulher? Olha, curso não tem, mas nós temos um objetivo de quebrarmos paradigma, nós temos um objetivo de construir uma sociedade melhor, de mostrar que é possível sim tudo isso que a Simone colocou, que vocês estão colocando com muita propriedade, que é possível sim nós construirmos uma sociedade diferente. Nós temos o dever de mudar essa história, nós temos o dever de fazer a nossa parte pra que realmente isso seja minimizado, a repercussão dessas dores, né, que a Simone tá colocando aí, que é de verdade, que causa bullying, que diminui as pessoas, que o índice de suicídio aumentou de uma forma exponencial, que as meninas estão se cortando, que N situações com repercussão gravíssima tem acontecido, né? Porque a autoestima baixa aumenta o número e o índice de violência doméstica, que as pessoas deixaram de se respeitar, portanto, é um dever de cada uma de nós, mulheres, mães, educadoras, transformarmos a nossa sociedade num mundo melhor, numa sociedade melhor. Então, está havendo, neste momento, aqui no Leader Summit, uma dinâmica, onde essas mulheres de cada uma das nações, aqui das 195 nações reunidas, aqui essas lideranças, estamos trabalhando ações e projetos voltados em várias áreas, né? Essa é uma das questões que estão sendo discutidas e nós sabemos que é imprescindível que nós possamos continuar pensando. Eu amo vir nesse programa, viu, Samira? Eu vou te dizer que eu acho que ele tem uma sacada diferenciada, faz a sociedade, o telespectador e cada um de nós entendermos o imenso, o imenso senso de responsabilidade que nós precisamos ter para construir uma sociedade melhor e quebrarmos paradigmas. Essa é a nossa missão, fazermos mais e melhor. Quebrar paradigmas não é fácil, né, Grace, Simone, Bárbara? A gente está aqui falando de uma luta de muito tempo e que todo dia a gente precisa quebrar um tabu diferente, precisa quebrar um paradigma diferente. E às vezes a gente está falando de uma brincadeirinha, de um colega, né, que diminui você no meio corporativo, que diminui como mulher, que te inferioriza e aí você tem que o tempo todo estar lidando com isso, o tempo todo. E é muito chato, é cansativo para a gente, porque a gente está assim, a gente assume postos, a gente conquista lugares, mas mesmo assim a gente ainda sofre esse tipo de repressão. Eu pergunto para vocês, quando que a gente consegue mudar essa realidade? A gente tem um ponto de partida? Tem como mudar essa realidade, sim, partindo de dentro da nossa casa, entendeu? Aquilo que a gente falou antes, né? Isso a partir do momento que um pai, uma mãe, ele souber, ele não souber, ele tem entendimento de que aquilo que ele está instruindo o filho dele, ele pode prejudicar ou até matar uma pessoa porque é o famoso bullying. Então eu tenho que pensar não só na minha filha, porque nós vivemos numa sociedade, entendeu? Eu não estou criando, no meu caso eu, eu não criei as minhas duas filhas para ficar ali dentro da minha casa. Não, elas vão ter contato com o mundo. A gente vai deixar dentro de bolhas, né? Exatamente. Então eu tenho que ensinar as minhas filhas, olha, algo que eu sempre falei na minha casa, sempre conversei, filha, e algo que eu falei com elas, eu não tenho vergonha de falar isso, porque o preconceito é tão grande, eu sempre falei para elas, antitranspirante, desodorante, perfume, porque no meio das coleguinhas brancas, a pretice surgiu um cheiro de suor, ah, é aquela neguinha. E eu falei, e a mãe não quer isso. Então, vocês duas são negras sim, mas higiene é tudo, higiene é tudo. E outra coisa, e sempre falei para elas, ainda que não sejam vocês, mas respeite a coleguinha, porque talvez você não saiba se aquela coleguinha tinha um antitranspirante, tinha um desodorante, tinha um perfume, respeito, respeito é a base de tudo, respeito é a base de tudo. E lá fora, nós podemos ter uma sociedade melhor e nós vamos ter, a partir do momento que os pais, que nós pais, nós pais, se tornarem pessoas melhores, não olhar somente para nós e pensar que lá fora o mundo é diferente. Eu jamais vou falar para minha filha, eu não quero que você namora com uma pessoa branca porque você é preta, então você tem que namorar com um preto. Não! E infelizmente, hoje em dia, você escuta muito isso, as mães instruem a filha, você não vai namorar com um neguinho porque ele não vai te dar futuro, porque isso... Mas o engraçado é, se tratando de um jogador de futebol, ele pode não ter caráter nenhum, mas ele tem uma conta bancária bonita, então a minha filha pode casar com ele. Então eu prefiro que a minha filha case com uma pessoa que não tenha caráter, que não seja fiel à minha filha, mas tem uma... vai viver de status. Status. E status... eu particularmente não vivo de status. Não vivo de status. Então nós podemos mudar tudo isso, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de ser mudado, ainda está em tempo. Nós ainda conseguimos fazer isso. A partir do momento que nós, pais, porque nós somos espelhos dos nossos filhos, você pode até não gostar, mas você tem por obrigação de respeitar. Com respeito é tudo, né? Exatamente. É isso mesmo. Eu parto do mesmo princípio. É a educação, é a base de tudo, de fato. Como a Simone estava falando aqui. E é um trabalho de formiguinha, né? Porque dizer assim, ah, gente, só eu não vou mudar o mundo. Mas a sua atitude pode gerar com que outra pessoa também tenha a mesma atitude, né? Nós estamos inspirando outras pessoas a todo momento. Por mais que a gente ache assim, ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. Não está vendo? Sim. Tem alguém vendo você e vai dizer assim, poxa, ela ensina desse jeito a filha dela? Acho que vai dar certo para mim também, né? E aí a gente vai nessa crescente aí até que um dia é o sonho. Será que é uma utopia? Grace, não. Puxa vida. Eu vou fazer um registro, se você me permite. Faz, pode fazer. Com relação à fala de vocês, que é uma questão de caráter, né? Nós precisamos criar essa mentalidade, essa concepção do respeito, como foi muito bem colocado, de respeitar o próximo, de amar o próximo, sim, como a si mesmo, de que nós somos únicos, incomparáveis, né? Então, cada um de nós, independente de gênero, de cor, de raça, de crença, de classe social, precisamos saber da importância de respeitarmos o próximo, o próximo, né? A pessoa que está do seu lado, e essa construção desse mundo melhor, dessa sociedade melhor, que respeita a mulher, que respeita as diferenças, só será possível com a educação. E eu fico muito feliz, não fiz o registro aqui das minhas três filhas, sou mãe da Gabriela, da Giovanna e da Grazi. E aqui, nesse Dia Internacional das Mulheres, aproveito para registrar que a minha luta é em razão das minhas garotas, que eu desejo que, assim como ela, todas as meninas e mulheres do nosso Brasil, da nossa Manaus, do nosso Amazonas, mas do mundo inteiro, possam entender a sua importância na sociedade. Sobre isso, sobre a sociedade, eu entendi aqui que, de forma individual, a gente consegue estar construindo novas mentalidades, para a gente continuar lutando. Mas qual é o dever do Estado? O Estado pode ter uma participação? A gente pode cobrar a participação do Estado nesse sentido de dar espaço para as mulheres, dar vez, dar voz, eu não estou falando do Estado, estou falando também da política, né? Da gente ter mais representatividade, porque em número de eleitores nós somos maioria, mas em representatividade política nós não somos maioria. E está muito longe disso acontecer, infelizmente. Como é que a gente consegue construir, então, como é que a gente consegue trazer o Estado, chamar o Estado à responsabilidade? Simone, pode começar, Simone. Oportunidades. Oportunidades, porque, infelizmente, a mulher como um todo, ela é maioria. Mas no governo, se tratando de governo, no serviço público, como um todo, se tratando de governo como um todo, a mulher é minoria. A mulher, na sua grande parte, ela está em minoria. Por quê? Porque não temos oportunidade. Ah, mas esse cargo, ele tem que ser direcionado a um homem, porque a mulher, ela não tem capacidade. Uma mulher muito emocional. Isso, a mulher é... Ah, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que ela não vai dar conta. A mulher dá conta de tanta coisa. E por que que um cargo, a mulher não vai conseguir exercer aquela função delegada a ela? Da onde eles tiraram isso, que a mulher não tem essa capacidade? A mulher, ela tem a capacidade de dar luz, a mulher, ela tem capacidade de ser dona de casa, a mulher, ela tem capacidade de ser tantas coisas, mas o governo parece que tem a mente fechada, ou que já se tornou uma coisa... Ah, vou jogar para o próximo governo, quem sabe ele faz... Não, 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 tem que ser o governo da atualidade. Se começar pelo governo da atualidade, a tentar mudar esse cenário, a partir dos próximos, outras coisas surgirão, outras oportunidades, outras mulheres se levantarão, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela tem poder sim. O que nos falta é oportunidade. O que nos falta é as pessoas pararem de nos olhar como pessoas emocionadas, que nós vamos... Ah, ela... Será que ela vai aguentar? Ela não vai se sensibilizar? Não, a gente pode se sensibilizar, a gente... Porque uma mulher, geralmente, ela sente a dor de outra mulher, isso é fato. Quando uma mulher chora, todas choram juntos. Isso é fato, e é uma coisa assim que eu bato na tecla, e inclusive hoje eu citei o caso dela, é aquela... A Mirtes, para mim, ela é uma guerreira, porque ela... Quando aconteceu o fato, todo mundo a Mirtes, a Mirtes, a Mirtes, hoje o filho da Mirtes não está mais aqui, a pessoa que ocasionou todo o problema está vivendo como se nada tivesse acontecido, e a sua mãe não tem mais o seu filho aqui, hoje, graças a Deus, ela está estudando, ela está fazendo o direito, e eu creio que muito em breve ela será uma grande juíza, logo uma desembargadora, e por que não uma futura presidente da República? Sim, sim. Por que não uma futura presidente da República? Será que foi preciso ela perder o filho dela de uma forma tão terrível? Porque eu sempre falo, quando eu falo da Mirtes, eu sempre falo, foi o filho da empregada. E se fosse a empregada que tivesse descuidado do filho da patroa, o que será que teria acontecido? O que será que teria acontecido? Então, a sociedade, até o próprio governo, até o próprio governo, ele precisa ser reeducado, ele precisa ser reeducado, porque a verdade é essa, nós precisamos de reeducação, não educação, é de reeducação, para que as mulheres tenham o seu devido lugar, o seu lugar de direito na sociedade. Grecia, você quer falar? Sim, eu vejo que é muito importante o que está sendo colocado, principalmente, porque a gente consegue enxergar conquistas femininas. Hoje nós temos uma mulher presidindo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, uma mulher presidindo o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas quantas mulheres desembargadoras, por exemplo, pela ordem dos advogados nós temos? Zero. Quando eu assumi a presidência da OAB, no auge da pandemia, eu era a única mulher presidente de seccional a nível nacional, e todas as bancadas eram masculinas, e foi aí que as mulheres, que eram 19 vice-presidentes, acordaram para despertar, para dizer, eu também posso, e aí se lançaram candidatas a seccional. Então, é preciso, sim, termos mirtes, é preciso, sim, nós termos outras mulheres desbravadoras, que têm coragem para se colocar, para se posicionar, para se colocar à disposição para fazer a diferença. Então, acho que representatividade feminina importa, é extremamente relevante a gente entender a importância e o valor e o peso disso. Nós sabemos que quando nós educamos um homem, nós educamos um homem, mas quando nós educamos uma mulher, nós transformamos uma sociedade. Seja a sua vizinhança, o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade, mas isso é uma realidade. A mulher, ela não olha apenas para uma coisa, a mulher olha para o seu redor. A mulher, com extrema generosidade, se importa com o próximo, com o homem, com o marido, com os filhos, ela cuida de absolutamente todos. Então, é muito importante que nós não queremos saber de nós e eles, não sobre isso que nós estamos falando. É sobre ocupar um espaço e fazer a diferença. É sobre termos também oportunidades para isso. E aí, eu quero dizer que eu sou apaixonada, encantada, muito feliz de estar aqui ao lado de cada uma de vocês, falando sobre esse tema, que é de extrema relevância e importância neste dia 8 de março. Muito obrigada, viu? Nossa, a gente que agradece, viu, Grace? Se você é de Nova York, a gente se sente internacional. A gente já está nacional. Muito chique, né? Aline, me fala aí, nossa diretora, se tem participação aí das praças. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui as nossas colaboradoras, na verdade, histórias de mulheres de outros estados aqui da região norte, onde o Grupo Norte está presente. Então, a gente está falando de Rondônia, Acre, Tocantins, Roraima. E a gente vai trazer daqui a pouco histórias para que a gente possa se inspirar também e colocar aqui para todo mundo assistir. O que eu quero ressaltar aqui com vocês é que a gente está em ano político. E esse ano é o ano da mulher abrir os olhos, de fato, para o que está acontecendo. Porque a gente tem o poder... Se todas as mulheres decidissem votar hoje, nós decidiríamos eleição. Qualquer eleição. Decidiríamos quem seria o prefeito, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vereador. Então, assim, a gente tem muita força. Mas há uma certa segurança, porque quando você falou, Grace, que quando você assumiu lá o comando da OAB, outras se despertaram para isso, né? Não, vamos lá, então. Grace já, onde só era mato, ela descampou lá e entrou. E isso foi um exemplo, né? Você acabou abrindo um caminho importante. Você acha que as mulheres hoje ainda se sentem seguras, ainda há uma certa segurança e ir para frente, entrar na política? O que você acha, Grace? Certamente. Eu vejo assim, já quero fazer um registro de que eu fui a primeira a assumir a presidência no auge da pandemia aqui no estado do Amazonas. Mas muitas outras já assumiram antes. Mas não tiveram aquela... É muito difícil, né? E é muito difícil a mulher entender que ela não precisa ser subserviente. Que o que a mulher quer, ela é sentar na mesa, né? A mulher quer também poder ter o direito de dar a sua opinião, de dizer como nós vamos resolver isso, de ser ouvida, como eu digo, ter voz e vez, né? Então, eu acho, sinceramente, que as mulheres precisam ter coragem. Mas a gente precisa também saber que é difícil, é desafiador. É desafiador você lutar contra um sistema que já é, que já está enraizado, que tem, vamos dizer hipoteticamente, tá? Um partido político e as cotas femininas, por exemplo, que a gente estava falando aqui sobre política. Acho que foi sobre isso que você perguntou. Isso. Sobre isso, é muito desafiador para a mulher. E tem muitas mulheres que se colocam como candidatas laranja. A gente precisa acabar com isso. A mulher tem que se viabilizar, a mulher tem que se colocar ali. Não porque ela... Ah, eu vou colocar só o teu nome. Você vai emprestar o seu nome. Não. Você tem que arregaçar as mangas, acreditar no seu potencial, acreditar que você tem, sim, condições de ter representatividade, de lutar por causa, pela sua causa. Temos várias causas. Aqui mesmo nós estamos falando das mulheres pretas, das mulheres negras, que precisam, sim, de um olhar diferenciado. Mas nós temos N outros desafios numa sociedade. E a representatividade importa. Aqui a gente está falando muito da representatividade feminina. E eu acredito que tem espaço, lugar e vez para todas. Mas é preciso ter coragem. Por quê? Porque o sistema é desafiador. Porque eleição sem viabilidade real, sem condições reais, sem a cota partidária, sem que você realmente tenha condição de mostrar que é viável uma campanha eleitoral, é extremamente desgastante. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, aqui em Nova Iorque, nesse encontro da ONU, são 195 nações. Eu acho que na comitiva do Brasil deve ter 200 mulheres. Vão vir ministras, 4 ministras, vão vir senadoras, deputados, deputadas. Mas as organizações não governamentais estão aqui também representadas em peso para discutir os desafios dessas mulheres em todas as esferas. E aí a gente percebe o quanto existem, existe similaridade em outros países. Com relação, aqui eu estava conversando com uma advogada sobre a maior autoridade que trata a respeito do tráfico de pessoas, tráfico de mulheres. Ela me disse que ela foi vítima disso com 16 anos. Veja, a gente está falando de uma mulher loira, branca, do Canadá, que sofreu com isso. E hoje essa é a bandeira dela, essa é a causa dela, ela tem absoluta representatividade e tem seu local de fala, porque ela viveu e sentiu essa dor. Então, ela nos representa aí muito com relação a isso. É sim uma realidade da nossa sociedade. Tem crianças sendo traficadas, crianças do Amazonas, mulheres que vão com aquela ilusão de casamento ou de uma oportunidade de vida em outros países e que são escravas sexuais. Portanto, a gente precisa refletir, pensar, criar e construir oportunidades para as mulheres da nossa cidade de Manaus, do nosso estado do Amazonas e construirmos juntas, mostrando de uma maneira muito simples que é possível, sim, nós mudarmos a realidade da nossa cidade para muito melhor. Portanto, esse tema, gente, é de extrema relevância e eu acredito, sim. Eu acredito na mudança, eu acredito nas conquistas femininas e é por isso que eu estou aqui em Nova Iorque, participando hoje do Leader Summit, com essas lideranças femininas do mundo inteiro e, a partir do dia 11, na ONU, tratando sobre essas pautas femininas e dos direitos das mulheres, que é algo de imprescindível para que nós possamos nos fortalecer e nos empoderar e incentivar as nossas meninas para a construção de um futuro melhor. Perfeito. Uma coisa interessante também. Pode falar, Mar. Acredito que as mulheres também precisam se unir mais, ter coragem, se posicionar, mas se unir também, porque... Se enxergar, né? Se enxergar. Enxergar que pode se candidatar, enxergar que pode dar uma opinião, enxergar que tem poder de decisão, que pode mudar uma situação, o que está acontecendo ali. É entender que nós somos capazes, vou falar que nós somos capazes de fazer. E aí, Grace, você falando aí, a gente está no eleitoral, né, Simone? E aí, quantas candidatas negras vão vir aqui no Amazonas? É uma pergunta que eu faço. E negra, vota em negra? Por que votar em negra? O que a gente tem para falar disso? Porque, quando eu falo isso, eu falo assim, mulher, vota em mulher? Por que votar em mulher? Ah, votar só porque é mulher? Como é que a gente deve, então, olhar para essa situação? Infelizmente, o que você falou de negra vota em negra, dificilmente. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, elas preferem ter como inspiração uma pessoa branca de sucesso, do que se inspirar numa pessoa negra que tem um objetivo de poder ajudar, de poder fazer mais por outras pessoas, fazer mais pela população. Não, a verdade é essa. Mas, ah, mas... Aí vem aquela palavra, mas será que ela é capaz? Será que ela consegue? É, não. Então, eu prefiro votar na mulher branca, que a mulher branca, ela vai ter mais oportunidade. Sim, ela vai ter mais oportunidade. Por quê? Porque já estão tirando a oportunidade de uma mulher negra, de uma mulher preta, poder chegar no cargo, que ela tem o mesmo direito que a mulher branca tem, mas já olham a mulher negra com inferioridade, como incapaz. Então, às vezes, a mulher negra, ela tem muito mais sabedoria, muito mais conhecimento na área do que a mulher branca. Mas a cor da pele influencia muito. Então, ah, eu prefiro votar na branca, que eu acredito que ela vai, ao menos, tentar resolver o problema. Agora eu vou colocar a preta. A preta, infelizmente, ela não vai ter voz, ela não vai conseguir, ela não vai ter oportunidade. Então, o meu voto não vai para ela. Se ela vai entrar, não sei. Se ela vai conseguir, eu não sei, mas o meu voto vai para a branca. E, infelizmente, nós estamos vendo isso de que um preto não acredita em outro preto num programa de televisão que nós estamos, está passando numa emissora, e nós estamos vendo o que uma pessoa preta está fazendo com outra pessoa preta. Entendeu? E são palavras de baixo calão, são palavras racistas, só que as pessoas esquecem que o mundinho aqui fora é diferente. E ali está sendo um exemplo para a sociedade que está vendo, meu Deus, mas uma mulher preta, não que ela tenha que defender a outra pessoa. Não é isso. Mas eu acho que ela tem que ter o respeito por outra pessoa. Mas eu prefiro ficar do lado de quem é famoso, de quem tem fama, de quem tem status, do que do lado do mais fraco. Entendeu? Então é mais fácil eu apoiar aquilo que não tem razão nenhuma, que está totalmente errado, mas eu fico com esse. Eu fico com esse porque esse é conhecido, esse é aquilo, aquele é um anônimo. Quem é essa pessoa na fila do pão? E eu, particularmente, já não penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que dar direito, a gente tem que dar oportunidade para aquele que você vê que tem um conhecimento, que está realmente querendo mudar, mudar a sociedade como um todo, querendo realmente ajudar as pessoas e não ficar na mesmice porque o nosso país está do jeito que está, porque são as mesmas pessoas que entram anos, saem anos, entram anos, saem anos e não fazem, não mudam nada. Já aceitaram aquilo, já aquele cargo é dele, já é cadeira vitalícia, ficou ali e não dá oportunidade para os mais jovens, não dá oportunidade para as pessoas que estudaram, que têm vontade realmente de mudar, de mudar o país como um todo, mudar uma cidade, a história de uma cidade, de querer fazer verdadeiramente acontecer. Não só ter teu nome, meu nome é fulano de tal, eu já sou conhecido. Não, vamos dar voz para um desconhecido para ver se realmente ele está habilitado, porque eu falo, quando você está apto, quando você está habilitado, ninguém tira de você. E qual é o impacto da gente ter representantes, mulheres, negras na política? Qual é o impacto disso na sociedade aqui, no nosso todo? Então, o impacto é uma coisa, é muito forte. Por quê? Por que tem que ter a representatividade negra lá dentro? Porque as pessoas, a branquitude, ela se acha como maioria, ela se acha que ela tem direito de, na verdade a branquitude se acha melhor do que a negritude. Entendeu? Ah, os negros, o negro ele é bom para muita coisa, mas se tratando de política, se tratando de governar alguma coisa, ah, eu não acredito que ele tem capacidade para isso, mas ele tem capacidade de administrar sua casa, ele tem capacidade de cuidar do teu filho, ela tem a capacidade de preparar a comida que você come todos os dias, ela está ali disposta, ela abre o mão de cuidar da casa dela, abre o mão de cuidar dos filhos dela para cuidar do filho da mulher branca, quer dizer, para isso ela tem capacidade, mas para ter um cargo elevado, um cargo executivo, ser um político bem sucedido, um político que está ali para lutar verdadeiramente para a sociedade, e aí a negritude não tem esse poder, não tem esse direito. Então, o nosso pensamento hoje é, precisamos de impacto na nossa sociedade, e a gente só vai conseguir isso quando a gente começar a botar em nós mesmas, né? Sim, exatamente. A gente precisa dizer, precisa entender isso. Aquela coisa da união, né, que eu falei agora há pouco, a mulher realmente se unir, se nós somos a maioria, por que não? A gente não pegar isso e realmente colocar uma representante mulher. Isso. Não é verdade? E outra coisa, é, errar, todos nós somos passivos de erro, quem não? Quem nunca? Então, vamos dar uma oportunidade, se não deu certo, o próximo, na próxima eleição, bom, já vi que deu ruim, já não posso contar com essa pessoa, entendeu? Mas se não tiver uma oportunidade, como é que a gente vai saber? Gente, eu vou pedir licença aqui da Simone, da Grace e da Bárbara, para a gente colocar a participação de, a história da Gisele Ferreira, que é a secretária de Estado lá de Brasília? É isso? Secretária de Estado da Mulher lá de Brasília. Vamos lá, ela vai trazer uma mensagem para a gente, pode soltar. Mulher, acreditem em vocês. Cora Coralina, a grande poetisa, publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Quem vai falar? Quem vai dizer que você não é capaz? Vamos junto com elas, removendo pedras e plantando flores. Parabéns pelo seu dia, mulher. Olha só, ela tocou num ponto que a mulher, ela sofre preconceito em qualquer idade, né? Se é muito nova é porque é muito nova, se é muito velha é porque é muito velha, e aí não pode se relacionar com um menino novo, não pode não sei o que, não pode não sei o que lá. Gente, que chato isso. Ah, não, você tem que ter filho logo porque seu reloginho está passando, você tem que casar logo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, é cansativo. Você no comando da UAB, sofreu muito preconceito? Olha, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que, eu escolho as vozes que eu quero ouvir, a voz que diz, vai em frente, vai a luta que você vai arrebentar e vai conseguir, vai continuar, ou aquela que, eu costumo falar isso para minhas filhas inclusive, ou aquela que diz, ah, você não vai, você não consegue, você não pode, você não é capaz. Então, se eu sofri preconceito, eu não vi, eu nem sei, porque eu estava ali muito focada em fazer mais e melhor pela advocacia, e eu tenho certeza que realmente foi muito exitosa a nossa gestão, e a gente sabe o quanto foi desafiador esse período da pandemia, mas de mãos dadas com todos, acho que a gente precisa entender isso e colocar muito bem, é uma questão de capacidade e também oportunidade. A gente precisa se preparar mais, se capacitar mais, se colocar nas condições, né? E eu vou te dizer, às vezes, assim, uma mulher ou outra comentava assim, ah, por que que não fui eu a presidente? Por que que você não estava lá? Então, eu acredito muito em Deus, e acho que Deus nos posiciona, nos dirige, nos guia e nos coloca nos lugares. Então, se eu vivi preconceito, se eu sofri preconceito, eu te confesso que eu não dei a mínima importância para isso, nem olhei para isso, ao contrário, a gente conseguiu conquistar muitas coisas, tá? Nós fomos a única seccional do país que reduzimos a nossa anuidade, fiz a sustentação oral lá no Conselho Federal, para demonstrar os desafios que a advocacia do Amazonas estava enfrentando. Eu acho que a gente precisa, como foi colocado aqui, muito bem, acreditar, lutar, ter o seu lugar de fala, porque quando foi colocado aqui que a mulher é preta, só ela sabe o que ela está passando, mas que também não votam. Mas também me diziam muito assim, olha, mulher não há voto em mulher, mulher não apoia mulher, mulher disputa com a mulher, mulher tem inveja da outra, mulher quer estar no lugar da outra, e não incentiva, vai ficar lá para os homens, só as mulheres subservientes que se colocam nos lugares de poder, nos espaços. E eu quero dizer para vocês que eu acredito que nós mulheres podemos sim fazer mais e melhor, fazer a diferença, lutarmos pelos nossos sonhos e realizarmos o nosso desejo. Eu queria muito estar aqui na ONU, eu queria muito estar entre as maiores lideranças do mundo, e agradeço muito a Deus que me trouxe para cá, e que eu estou aqui hoje com essa oportunidade de falar sobre a minha cidade, de falar sobre as mulheres ribeirinhas, indígenas, pretas, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, as mulheres da região norte do país, que não tem a mesma realidade das mulheres do sul do Brasil, que não tem a mesma realidade de outros lugares, que existem desafios na nossa posição geográfica, que o Amazonas é o pulmão do mundo, e o mundo inteiro fala sobre isso, mas pouquíssimas pessoas conhecem de verdade a nossa realidade, que nós tivemos problemas seríssimos, e que nós precisamos, que a nossa economia está afetada, inclusive hoje, que a gente precisa fazer algo muito melhor para poder gerar a nossa economia, para mudar o que realmente importa, para que a gente possa entender, que os nossos governantes entendam que a vocação do Amazonas é o turismo, e que nós precisamos construir oportunidades para as pessoas, minimizar a pobreza, que tem muita gente passando fome no nosso estado, e que a gente precisa lutar para mudar a realidade do nosso estado, da nossa cidade, e do nosso país. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, e muito feliz de estar aqui com vocês também, falando sobre isso. Nossa, a gente está muito feliz também, e já passou tão rápido que já está até acabando. A Lília, a gente tem quanto tempo para as considerações finais? Cinco minutos para as considerações finais. Simone, quero que você fale para as mulheres que estão assistindo a gente. Dê sua mensagem. Eu quero dizer para você, mulher, que você é a única que pode barrar, impedir o seu sucesso. Não deixe ninguém, não deixe ninguém. Foi como nós acabamos de escutar. Se alguém chegou no seu ouvido e falou, você não pode, você não consegue, você é capaz, joga no lixo e fica com aquilo, fica com o seu ideal, aquilo que é o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta. Porque se você quiser, você consegue. Porque se você for esperar de alguém lá fora, as pessoas nunca vão querer que você alcance o seu objetivo. Mas se você, unicamente você, quiser, você pode ir além. Perfeito. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Bárbara. Nossa, eu estou aqui super feliz, né? Eu queria, inclusive, só rapidinho, dizer para a Grace que nós estamos sendo muito bem representadas por você aí, viu? Que bom que você está aí. Que bom que você não desistiu do seu sonho. Não é verdade? Verdade. E Simone, também, você conquistou o meu respeito, o meu carinho pela sua história, por tudo, viu? Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Para cada uma de vocês, Samira, eu já tenho uma admiração antiga, né? Pela carreira, por tudo. E em nome dessas três mulheres aqui, quero desejar um Feliz Dia da Mulher para você que está nos assistindo. E só reiterar o que a Simone já falou, é que realmente só você é que sabe da sua realidade. Não ouça o que os outros falam para você que, ah, não, esse cabelo curto não fica legal, esse cabelo longo não para você. Não interessa o que os outros estão falando, faça um filtro do que as pessoas estão falando para você e ouça o seu interior, tenha fé em Deus, como o Grace mesmo falou, né? Que é importante, tenha fé aí, tenha a sua fé, né? Independente da sua religião, mas foque nisso e foque no seu objetivo. Feliz Dia da Mulher. Grace. Olha, eu quero desejar a todas as mulheres um Feliz Dia Internacional das Mulheres. Dizer que nós precisamos tomar essa decisão de buscar a realização dos nossos sonhos. Independente de qualquer que seja o seu sonho, seja, decida realizá-lo, seja invencível, imparável, né? Irredutível na busca dos seus desejos, da sua realização pessoal e acredite, tudo é possível ao que crê, portanto creia. Independente da sua religião, independente do que você vive e dos desafios que você está enfrentando, Eu acredito sinceramente que todos os nossos desejos, inclusive, principalmente, de posicionarmos as mulheres nos lugares É onde elas merecem estar. Mulheres de destaque, posições de destaque, mulheres que queiram decidir ficar nas suas casas, cuidando da sua família, né? Mas mulheres que queiram desbravar o mundo, mulheres, enfim, que façam a diferença na sociedade. Nós temos poucas coisas a comemorar, mas eu acredito sinceramente que nós temos muito mais a conquistar do que a comemorar. Mas sou muito grata a Deus por todas as conquistas femininas. Nós sabemos que já avançamos, sim, né? Mas ainda falta muito mais. Portanto, vamos arregaçar as mangas, continuar lutando, acreditando e comemorando efetivamente o Dia Internacional das Mulheres com conquistas femininas. Então, que Deus abençoe a todas as mulheres da nossa cidade de Manaus, do estado do Amazonas e do mundo inteiro, porque o Dia Internacional das Mulheres precisa, sim, ser entendido. Não como um dia para a gente receber flores, mas para um dia de reflexão sobre a nossa real necessidade na sociedade, sobre os nossos desafios, sobre as nossas ascensões, sobre o que nós podemos fazer e como é que nós vamos fazer mais e melhor para que todas as mulheres sejam respeitadas, admiradas, seguidas, mas também cuidadas e amadas. Então, muito obrigada. Eu quero dizer que eu, assim, a Samira, ela já faz parte da minha vida, porque todos os momentos mais importantes da minha vida, ela esteve comigo, ela me entrevistou, me prestigiou. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de cada uma de vocês, Bárbara, Simone, vocês são mulheres fortes, mulheres que fazem a diferença na nossa cidade. Então, muito obrigada, muito feliz. Recebo o meu abraço carinhoso em cada uma das mulheres da nossa cidade e em especial em vocês. Quero dizer que a gente está muito feliz aqui, a gente, claro, te ver como uma grande representante, como Bárbara Mitoso falou aqui, que você seja ouvida, que você leve aí a força do Norte, das mulheres do Norte, porque a gente sabe que para a gente aqui ainda é mais difícil do que para as outras regiões do país, mas a gente está muito esperançoso, eu vi, de que dias melhores virão para todas nós. Muito obrigada, viu, Grace? Feliz Dia das Mulheres para você, feliz Dia das Mulheres para a Bárbara, para a Simone, para a Aline, nossa diretora que está assistindo a gente, para você aí que está assistindo a gente. Mulher, tenha coragem. E se você tiver medo, vai com medo mesmo, aproveite as oportunidades. Você pode, todos nós aqui somos capazes de fazer mais e muito mais. Então, só acredite em você, tá bom? Porque eu tenho certeza que você acreditando em você, vai ter uma manada aí acreditando também. Feliz Dia das Mulheres para você e até semana que vem. Tchau! Tchau!